Queda Livre, estamos aqui na Queda Livre por causa de saltar de paraquedas, esse cara aqui é o André, André Augusto, veio fazer um salto duplo, primeiro salto? Primeiro salto. Pois é, bem-vindo. Perdeu no palitinho, vai ter que saltar com fagunhos mesmo, tem jeito. Vamos treinar para o salto? De lá para cá, barriga para baixo. De lá para cá, frente para mim. Pode dobrar as pernas, calcanhar aqui nas costas e a mão aqui na frente. Traz sua mão aqui. Vai ficar torto, a simetria rapaz. Exatamente assim que a gente vai cair, tá? 40 segundos a 200 por hora. Aba a perna, você vai. Aba aí? Aba aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.